Salve, salve galera! Aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Todos os mods do mundo, galera! All the mods 4 na versão do Minecraft 1.14.4 Lembrando que Minecraft 1.15 tá saindo semana que vem e vai ter vídeo aqui no canal A gente vai retomar a nossa série Vanilla Hoje a gente vai fazer ali o nosso abrigo, vai reformar ali Vocês estão vendo que tá tudo quebrado ali, ó Vamos dar aquela reformada bonita no bicho, certo? Então, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, vamos lá galera, vamos lá Deixa eu arrumar tudo aqui, deixa eu guardar isso aqui Eu preciso comer, deixa eu ver se tem comida Trouxe todos os itens pra cá Tem aqui fazendo alguns blocos, certo? Esses blocos aqui, deixa eu ver como eles são Vamos ver se eu colocar ele no chão, ele quebra Ah, ele continua esse aqui, né? Então tá, então a gente vai construir aqui, ó A gente vai fazer o chão, eu já sei do que a gente vai fazer o chão Como que dá pra fazer com esse bloco? Que bloco é esse aqui? Basalt Hum, basalt tem lá no... No coisa, né? No vulcão, velho Aí galera Ó, começou a erupção de novo, galera Toda vez que a gente chega aqui perto, ele começa a erupção, velho Vamos ver se a gente consegue pegar bastante bloco aqui, mano Uh, corre, 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 corre Uh, que meta Caraca, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver onde vai vir, galera Ah, enquanto vai cozinhando esses blocos pretos aqui, ó Esses blocos pretos, ele tem que ser cozinhado duas vezes, galera Certo? A gente vai pegar aqui Eu peguei aqui uma boa quantidade de madeira A gente vai fazer aqui a decoração A gente vai usar esses blocos brancos e blocos de madeira, velho Que é o seguinte Vai colocar um, dois, três, quatro, cinco Aqui vai ser a porta E aqui, ó Ai, não Lá vem, lá vem, lá vem o trem Tá aqui Aí, galera A gente vai pôr essa madeira aqui E depois vai arrancar a pele dela Tá ligado? Vai ficar desse jeito aí, ó Uma madeira nova Dá um ponto catorze Que é bem legal, ó Fica bem mais bonito, ó É novidade, né? Novidade, novidade, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o chão dela Igual aquele chão de... Cozinha, né? Chama esse chão de cozinha, né? Vamos lá Ó, como vai ficar, ó Show de bola já, né? Bom, vamos deixar aqui Tem uns basalt tiles aqui, ó Esse aqui é o que a gente combina pra fazer esse bloco aqui Aqui Vai colocar cinco Entendeu? Até esse limite aqui, ó Esse bloco branco aqui vai ser onde a gente vai ficar as coisas, entende? Por exemplo, aqui, ó A gente vai tirar e vai pôr a continuação do piso Cruce chest Cruce chest Cruce chest, cara Que legal Cruce chest Que é a... Dark oak Dark oak E aí Agora É só tirar A pele de tudo isso aqui Que firmeza Vai ficar com um visual bem bonito Porque essa madeira nova aqui Ela dá uma aparência de madeira velha, tá ligado? É muito da hora, cara Essa madeira Muito show, velho Beleza Tomando forma Tá tomando forma A gente fecha tudo aqui, galera Olha como que tá ficando Olha como que tá ficando Tá ficando bonita demais, mano Tá ficando bonito demais, mano Esse aqui Bota nas madeiras A terceira viga Terceira viga Tudo iluminadinho Bonitinho É que beleza Vai pegar item pra fazer isso daí Mas Agora o que a gente quer É um upgrade Deixa eu ver qual que é o mod Esse mod aqui Mine Mining gadgets Vamos por aqui Mining gadgets Certo? Vamos fazer essa caixa aqui De ferro Diamante Beleza Vamos botar uns ferros pra cozinhar aqui Aí, galera Já passei tudo pra ali Certo? Desses baús aqui, ó Quase tudo vazio já Tem um ou outro item só Certo? Eu tô jogando aqui Eu não tô arrumando Eu tô jogando aqui De qualquer jeito Porque Vou arrumar só depois, só Depois eu vou ver o que que tem O que que não tem Aonde vai cada item Ó Fiz desse jeito aqui, ó Coloquei 2, 1, 2 Fica mais bonito, né? Fica mais beleza Pra fazer essa máquina aqui A modificação A gente precisa primeiro Fazer essa máquina A modificação Table Certo? Precisa dela primeiro Porque é ela que vai dar Vai fazer com que a gente consiga Modificar a nossa máquina Nossa arma A gente coloca aqui Modifica, certo? Vai ficar aí No chão mesmo Tá tranquilo E aí a gente tem Nossas upgrades, ó Upgrade de 3 por 3 Ah, a gente precisa de Enderpur E uma Diamond Pickaxe E um bloco de diamante Upgrade eficiência Ah, eficiência Olha que bom Olha, só redstone Esse upgrade Esse upgrade aqui tá difícil A gente precisa de um bloco de diamante A gente só tem 3, velho Precisa de muito mais diamante Só que eu vou fazer esse de eficiência Porque aí A gente vai conseguir minerar bem mais, né? Vamos fazer esse de eficiência Pra gente conseguir Minerar bem mais Vou fazer um bloco aqui Pois na verdade, né? Vamos fazer eficiência 2 Eficiência 3 Eficiência de que? Aham, aham Um, dois, três, quatro Três Eficiência 4 Mais redstone Eficiência 5 Que é tudo bloco Vamos fazer o seguinte Colocar aqui Opa, dividir E fazer tudo bloco Certo? Eficiência 3 A gente quer eficiência 4 E agora Eficiência 5 Vai faltar dois blocos Mas eu tenho aqui Mais redstone Porque eu peguei Muita que eu já sabia Que tinha que fazer Esse aqui Vamos pegar eficiência 5 Yes Agora A gente vai colocar Nossa arma aqui Vai colocar Eficiência aqui Tá equipado Agora eu quero ver Agora a gente vai minerar Eu vou procurar Pérola do fim Mais Dima Pra gente poder fazer Esse outro upgrade É de 3 por 3 Que esse aí É o melhor que tem Tá ligado? Ó, ó, ó Que legal Ó, que legal Tá a hora, né, velho Vamos lá Vamos com a nossa mineradora Aqui Vamos ver como que ela tá Nível de eficiência No talo, galera Deixa eu tirar esse escudo Daqui Pra gente poder enxergar Eu vou procurar Esse diamante A gente vai conseguir Fazer esse upgrade Aí, mano Só duas pérola do fim Eu vou começar A mexer também Com as sementes, galera Pra gente já ter Já recursos Infinitos, ó Pepper seed Ah, essa Que que é isso? Nem sei, velho Pepper seed Tá maluco Beleza Vamos lá Vamos lá Bate na cabeça Ali, bate na testa Aqui Uou Foi isso Nossa Achei até Esmeralda Olha Caraca, velho Nossa, imagina se fosse 3x3, galera Nossa, a gente vai minerar Muito rápido isso aqui, velho Opa Olha o Dima Olha o Dima aí Olha o Dima chegando Olha o Dima chegando Aí sim, hein Eita, pega Que minério é esse, preto? Dark rune Olha que da hora, velho Pegando muito minério, galera No próximo vídeo A gente vai Fazer um processo Automático De minério E multiplicar Multiplicar também, né Parar de De ficar Olha Oito já, hein Oito já Tem quase um bloco já, hein Falta só mais Mais quatro Bom, galera Ó Fiquei aqui vários dias Várias noites E consegui farmar O que a gente precisa Pra fazer o nosso upgrade Na Na Mining Gadget Vocês podem Lembrar Vocês lembram que ela tá Com eficiência 5 Certo? E a gente quer O upgrade De minerar 3 Que é esse aqui A gente acabou de voltar Lá da Da Dimensão Da mineração Certo? E eu tenho Dezoito diamantes Se você acha que Eu peguei esses diamantes No criativo Você está enganado, rapaz Sabe por quê? Eu peguei esses diamantes Alguma Uma parte desses diamantes Eu peguei em live Certo? Então as lives voltaram, galera Agora a gente tá Voltou com força total Dezembrão Férias Dá uma passada Lá na Twitch Twitch.tv Barra Nerd House A partir das 7h30 A gente tá fazendo live Todo dia Em dezembro, galera Dezembrão das férias Com o Nerd House Certo? Vocês foram lá Viram a live Viu que a gente pegou Os diamantes? Então É isso aí A gente vai precisar, galera Fazer primeiro um broco Um broco De dimens É caro O bagulho é caro Uma pica Preta E depois A gente vai ter que fazer também Brocos de Deixa eu falar certo, né, Rosa? Tem a galera aí Que vai enjoar E vai Meter o dislike No seu vídeo, mano Desculpa, galera Não dá dislike não, mano Dá dislike não, véi Brinques Ó Vamos fazer Esse cara aqui Primeiro Pérolas do fim Eu Fiquei andando por aí Que nem um desvairado E consegui achar As pérolas do fim Essas pérolas também Foram pegas Em live Certo, mano? E agora o que acontece É o seguinte Quero mostrar pra vocês A eficiência Em forma De arma Deixa eu mostrar agora Pra vocês Como é que é o funcionamento Dessa mining Gage Totalmente upada Certo? Olha isso Olha isso Olha isso Tuf, 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 tuf Nossa senhora Meu Deus Cadê? Por que esse aqui tá aqui no fundo? Pum, pum Ó Olha isso Cês tem noção? Olha isso Olha isso Meu Deus do céu, velho Cara Olha os corredor que a gente Panta, bárbara do oeste Olha os corredor que a gente vai abrir, galera Meu Deus, cara Muita mineração Eu falei da farm de diamante Mas a gente vai coletar tanto diamante aqui assim Desse jeito Porque não tem como eles fugir da gente, galera Aonde os diamantes tiver A gente vai pegar Olha aí, ó Ali, ó Pum, 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 pum Cara, esse bioma tá cheio Esse Essa dimensão tá cheia de esmeralda, velho Já achei várias, velho Olha isso aqui, galera Pegar uma parede inteira de ferro Ó Pem, pem Nossa Só os blocos voando Demais, né, galera? Fala aí Fala se não Fala se não, galera Fala se não merece o like Deixa o like, mano Poxa Mineração dessa daqui, mano Você tá maluco, cara Bom O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, galera Deixa o gostei Se inscreve no canal Deixa o seu like Se inscreve no canal Faça lá na Twitch Pra você ver uma das lives Que a gente tá fazendo A gente tá fazendo muita live lá Certo? De Minecraft e outros jogos E é nóis, galera Beijo você No próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau